Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha onde estamos indo. Sam's Club, no atacado, que vocês adoram quando eu venho aqui e mostro pra vocês. Então, estamos indo lá agora. E olha só, galera, já mostrei pra vocês, ó. É só atravessando a rua aqui, ó. Ali já fica o Walmart. Olha que legal. Então, as coisas que você não compra no atacado, você vem aqui no supermercado do Walmart. Vamos lá fazer nossas comprinhas. Hoje não é muita coisa, isso é pouca coisa, mas... Vamos lá que eu vou estar mostrando pra vocês. Já estou pronta com a minha listinha e também com a minha máscara, mas antes deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, esse vídeo é muito especial porque estou gravando ele em colaboração com a minha amiga Ana Cecília. Ela mora em Belo Horizonte. Ela foi em um supermercado atacadista em Belo Horizonte, gente. E ela gravou o vídeo antes de mim. E aí, eu aproveitei e perguntei pra ela. Amiga, me falem mais ou menos as coisas que você mostrou pra mim também mostrar. Pra o nosso vídeo ficar um pouco parecido, pra galera poder estar comparando os preços das mesmas coisas. Então, ela me falou o que ela mostrou lá no canal dela. Então, eu vou tentar mostrar pra vocês as mesmas coisas aqui no atacado aqui dos Estados Unidos, tá bom, gente? Eu, particularmente, adoro acompanhar vídeos de compras no Brasil. Porque aqui eu já sei o preço de tudo. Então, assim, eu gosto de ver das pessoas que eu acompanho no Brasil. Compras de supermercado, de atacado, essas coisas, né? E aí, gente, deixa eu falar pra vocês. Vai ser muito legal essa colaboração. Porque vocês vão estar podendo ver a diferença dos preços das coisas aqui dos Estados Unidos pras coisas do Brasil. Lembrando que atacado, que supostamente tem que ser mais barato, né? Eu já estou super curiosa pra assistir o vídeo da Ana Cecília. E assim que você terminar de assistir o meu vídeo, vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Corre lá pra você conferir o vídeo dela. Ela, gente, olha só, ela descobriu que está grávida, tem pouco tempo, primeira gravidez. Então, tá sendo muito legal acompanhar ela aí nessa etapa nova da vida dela. Ela vai estar gravando todo o diário da gravidez. Então, convido você a se inscrever também no canal dela, tá bom? E se você está aqui, veio do canal da Ana, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um like e me acompanhe também no Instagram, que eu estou sempre por lá. Agora, vamos às compras, porque, né, gente, já falei demais. Dois minutos aqui, só conversando com vocês. Mas vamos lá que eu vou mostrar o que interessa e o que vocês querem ver, tá bom? Deixa eu ver, gente! Deixa eu correr! Tomara que na hora que eu saia tenha dado uma estiadinha. Eu nem ia mostrar brinquedo pra vocês, porque da última vez que eu vim aqui eu mostrei, né? Das duas últimas vezes. Mas eu não estou resistindo, não, gente, que essa cozinha aqui, não. Gente, eu não estou dando conta. Olha que coisa mais linda. Esse negócio assim pendurado lá, gente. Olha a geladeira. O armário, a geladeira lá em cima que sai água. Não, e detalhe. O paninho de limpeza, gente, pendurado aqui. Bem o paninho que eu gosto de limpar, o de microfibra. É de madeira, parece que é de madeira, gente. Olha o preço, 99 dólares. E ela é grande, ó. Estou chocada, gente. Não dá, está dando pra ver o que está lá em cima? Mas olha aqui a torneira. Fogãozinho. Negócio de sair gelo. Ai, gente, esse povo inventa moda demais, hein? Olha aqui um supermercado. Olha que legal, gente. 99 dólares. Ai, essa casinha aqui também está linda demais. 149. Grandona. Nossa, estou vendo ali atrás, ó. Já cheio de brinquedos aqui. Pro Natal, né? Eles enchem aqui de brinquedos. Não pro Natal. Primeiro vem pro Black Friday, gente. Que isso aqui? Um karaokê. Ó, 199. Uma caixa de som. Ai, que bonitinho, gente. 40 dólares. Olha o teclado aqui. Yamaha. 199 dólares. 76 teclas. Está num preço bom, gente, né? Aí, ó. Aqui o joguinho. 350. Tem esse aqui, ó. Ó, 499. 499. Agora vamos dar mais uma andadinha. E será que a Ana mostrou o preço de sabão de lavar roupa? Olha, gente. Aí o Tide. Essa caixa aqui, ó. Tem 104 cápsulas. 19 dólares. 19 dólares. Esse daqui tem 104 cápsulas também, mas ele tá mais caro. 24,99. 24 e 48. Aí tem esse aqui, ó. Que é líquido, né? Ele rende 158 lavadas. 24 e 94, olha. E é um galão grandão, gente, ó. Eu nem dou conta de pegar aqui. Muito grande mesmo. Aí tem esse aqui, um pouco com menos produto, né? Ele tá 88 lavadas, ó. 20 dólares. Mas ainda assim, gente, é muito produto. Olha aí, ó. Quase 4 litros e meio de sabão de lavar roupa. Amaciante, ó. Suavitel, 9,98. Aqui vem muito produto também. É mais de 4 litros e meio, gente. Quase 5 litros de produto. O meu paninho de limpeza favorito da vida. Que eu não troco por outra toalhinha. De jeito nenhum. É essa aqui, gente, ó. De microfibra. Essa toalhinha, ela limpa tudo, gente. Ela absorve muito bem. Água, sujeira. Ela é maravilhosa. Olha só, tem várias cores. A gente, eu, a Cícia, a Joelma, a gente gosta de comprar sempre azul. E olha, gente. Olha aqui o material. É um material muito, muito bom. Essa toalhinha de microfibra, ó. A minha mãe, quando vem, ela leva um pacote desse aqui. E ela ama demais também, tá? Ela também viciou nesses paninhos de limpeza. E olha que incrível. Um pacote desse aqui vem 36 toalhas. Olha o preço. Inacreditável, né, gente? 14,98. 36 toalhas. E dura. Gente, dura muito tempo. Essa toalhinha é muito, muito boa. Comparem com essa aqui, ó. Essa aqui é a toalhinha normal, ó. Daquela branquinha, né? Estilo toalha mesmo. Nesse pacote, gente, vem 60. Vem muito mais. Por 16,98. O preço tá ótimo. Mas eu, particularmente, prefiro essas daqui pra limpar a casa. Porque absorve água, dá pra limpar até espelho, gente. Até espelho dá pra limpar com essa toalhinha. Já essa daqui solta muito pelinho, sabe? Então, não gosto muito. Mas tem algumas pessoas que preferem. Melhor produto da vida pra limpar espelhos e vidros. É esse aqui, gente. Ó, dessa marca. Spray Away Glass Cleaner, tá? Não tem amônia. E olha só, esse pacote vem 4 vidros por 7,14 dólares. Gente, olha. 4 vidrões. Aqui sai bem mais em conta do que comprar no Walmart. É muito, muito bom. Olha aqui. Temos aqui aquele map por 40 dólares. Esse map aí, ó. Que a gente torce, né? Apertando o pé. Aqui nessa alavanca. Muito bom. Tem algumas patroas que tem esse map aí. Esse aqui já é um map mais pra lojas, né? Já é um map maior, pesado ele. Aí é o balde. Ó, 39,98. Aí você compra separado esse map aqui, ó. Que tá 7,98. Aí desse lado aqui, gente, ó. Tem aqui os pinho sol. Gente, pinho sol eu prefiro o amarelo do que aquele ali. Eu prefiro. Agora eu tô reparando aqui. Gente, olha ali. 2,95. Quase 3 litros. Cada um desses aqui, ó. Quase 3 litros. Vem os dois juntos. Ó. Nossa, pesada. Os dois juntos por 9,78. Esse aqui que é o meu favorito da vida. Pra limpar a casa, pra limpar o chão. Que o cheirinho fica por muito tempo. As patroas amam. Esse galão aqui de fabuloso. Gente, tem, ó. Mais de 6 litros esse galão. Ele custa 7,98. Bem baratinho, né? E isso rende muito. Você mistura com água. Nossa, gente. Dura muito. Esse aqui eu gosto muito também. Ele é desinfetante. Desinfetante mata, ó. 99,99% de germes. Ele tem um cheirinho muito gostoso. Pode jogar no sofá, na cama. Sabe, gente? Ele é 7,98. É um galãozão também, ó. Vem quase 4 litros. Tem aqui o famoso index de limpar vidros, espelhos. Só que como eu falei pra vocês, aquele outro lá é o meu favorito da vida. Pra mim é o melhor que existe. Esse aqui eu não gosto muito, não. Na maioria das vezes, dependendo do espelho, do material do espelho, ele mancha, sabe, gente? E é difícil pra limpar. Mas, olha. Vem aqui. Um galão, mais um vidro de spray. E olha o preço dele. 10,38. Aqui temos o nosso queridinho da vida pra tirar poeira, né, gente? Que eu amo. Vocês sabem. Que é o Swiffer. Esse aqui é só o refil, ó. Vem 28 frufrus, mais um cabinho pequeno. E ele é 14,78. Aqui tem aquele do chão, o refil, né? De pôr no Swiffer do chão, ó. Do cabinho. Aqui vem quantos? 32 pacotes. Cada um com 32, parece, ó. É isso mesmo, ó. 64 no total. Por 15,78. Detergente de lavar vasilha. Olha isso, gente. Esse aqui vem quanto? 3 litros, ó. Antibacterial. Eu gosto bastante desse aqui. Ele é 7,98. E pra mim, a melhor bucha que existe é essa aqui. Scotch Bright. Essa amarelinha. Verde e amarela. Olha o preço dela. 13,88. Esse pacote com 21 esponjinhas, gente. Por 13,88. Vale muito a pena comprar aqui. Hoje eu não vou levar, porque a última vez que eu fui no Walmart eu comprei lá. Mas assim que as minhas acabarem, volto aqui pra pegar, porque eu gosto de comprar aqui. Que sai bem mais barato, né? Pronto, gente. Saindo aqui agora dos produtos de limpeza. Vou mostrando um pouquinho assim pra vocês verem como é grande esse SEMS. Olha, micro-ondas aqui por 200 dólares, gente. Olha. Esse sabão de lavar vasilha aqui é da... De lavar vasilha, não. Esse sabão de lavar roupa é da marca do SEMS. 13,88. Olha, pães, biscoitos, frios ali, carnes. Vou pegar esse pacote de pera aqui, gente. Olha. Tem muitas peras aqui. E olha o preço. 5,98. Essa caixa de uva tá por 5,98. Limão. Vou levar esse pacotinho aqui. Olha. Nossa, que limão grande. 3,28 essa sacolinha. Nossa, que laranja grande, gente. Olha. Essa sacolona aqui. Olha o tamanho da sua laranja. Tô boba. Olha. 8,98. Mostrar pra vocês preço de iogurtes. Esse aqui, gente. M&M's. A caixa vem 18. Olha ali o preço. Lá em cima. 9,68. Por 18 iogurtinhos. Que vem os M&M's em cima. Separado. Muito gostoso. Esses aqui, gente. Olha. Vem 36 na caixa. Tá 9,98. Esse aqui, tívia. Tô até levando uma caixa pra mim, olha. Vem 24, gente. Por 9,98. Tem esse aqui, ó. Que as crianças gostam bastante também. Mas eles também gostam muito daquele ali. Vou levar aqueles ali pra eles hoje. Esse aqui tá... 32 tubinhos. Esse é do tubinho. Por 6,98. Nossa, tá muito mais barato comprar aqui do que no Walmart e iogurtes também, viu? Ó, tem outros aqui, ó. Tem esse, tá 11,98. Tem esse aqui. E tem aquele ali, iogurtes natural. Que tá 3,78. Sei que a Ana mostrou papel higiênico no vídeo dela. Então, vou mostrar aqui também pra vocês, gente. Olha só. Nesse pacotão vem 45 rolos. Eu adoro esse aqui. É desse aqui que eu sempre compro. Ó, 45 rolos. A marca é a marca do Semes. Olha o preço. 19 dólares e 98 centavos. Muito, muito bom o preço. Agora vou mostrar pra vocês aqui, ó. Papel toalha do Semes também. Esse aqui também é o que eu geralmente compro. Nesse pacote vem 15 mega rolos, gente. 16,98. A Ana também mostrou café pra vocês. Eu vou mostrar esse aqui, que é o meu favorito. Esse aqui é a caixa, gente, do Café em Cápsula, tá? Aqui, olha, vem 80 cápsulas, gente. Desse café Bustelo, que é o meu favorito. Olha, 80 cápsulas custa 34 dólares e 98 centavos. Olha aqui, Dunkin' Donut. Aqui vem 100 cápsulas, tá 28 dólares. Vem mais cápsulas, é mais barato. Mas aquele lá, gente, é muito parecido com o do Brasil. Por isso que eu gosto daquele lá. Lá em casa a gente ama aquele cafezinho Bustelo, inclusive. Até coloquei ele no carrinho já, ó. Tem cápsula aqui, ó, do Starbucks também, né, gente? Que eu acho que é o café mais famoso do mundo. Olha, na caixa dele, ó, tá mais caro do que o meu Bustelo. Esse aqui vem 72 cápsulas por 36 dólares, gente. Tem esse outro modelinho aqui, ó. Muito grande aqui, né, galera? Aqui temos cereais. Desse lado aqui tem mais café, que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, galerinha. Aqui vem, ó, mais de um quilo de café. Vem quatro pacotinhos. Cada pacote 283 gramas. O total dá mais de um quilo. E o preço dele, ó, tá 9,62. Quase 10 dólares, né? Nutella, gente. Olha isso. Ó, aqui vem dois pacotes. Cada pacote tem 750 gramas. Ó, gente. Tá vendo, ó? Por 9,98. Ó. Cada um praticamente 5 dólares, né? Tá aí, ó. Será que a Ana filmou Nutella, gente? Eu tô muito curiosa pra assistir o vídeo da Ana. Assim que ela liberar, gente, vocês podem ter certeza que eu vou ser a primeira a curtir e deixar meu comentário lá. Cereal. Olha só o preço. Aqui vem duas caixas, gente. Ó, tem duas caixas de cereal aqui. O peso, ó, é quase 1,4 quilos. Quase 1,5 quilo de cereal por 6,98, gente. Aí tem de várias marcas aqui, ó. Basicamente o mesmo valor. 6,98. E macarrão Barila. Essa caixa vem com, ó, essa caixona, vem 6 caixas de macarrão, ó. Duas desse aqui, duas caixas desse e duas caixas desse aqui, ó. 6,54 essa caixa, gente. Sai um pouco mais de 1 dólar cada caixinha, né? E cada caixinha, ó, tem 454 gramas. Maionese, gente. Esse vidro é muito grande. Olha isso. Quase 2 litros. Ó, quase 2 litros de maionese por 6,98, gente. Açúcar. Esse pacote aqui com quase 5 quilos. 5,38. Aquela ali, açúcar, tá mais barato. Ó, 4,76. Tem esse aqui que é 11 quilos por 13,28. Minha gente, olha isso. Essa marca é muito boa, do Jasmine. Minha gente, 50 pounds. Deixa eu ver quantos quilos tem aqui. Nossa, pesado. Peraí, gente. Olha isso. 22 quilos de arroz. 33 dólares. Esse aqui, ó. 11 quilos, gente, ó. 11 quilos, 17,98. Muito, muito bom esse arroz. Sim. Esse aqui, ó. Esse aqui tá parecendo aquele arroz de fazer risoto, né, gente? Olha só. Ele é pequenininho, uma bolinha assim, ó, redondinho. Que tem 9 quilos. Tá 9,48. Óleo. Deixa eu ver quanto tem aqui, gente. Quase 5 litros de óleo por 7,98. E eu sei que a Ana mostrou feijão pra vocês. Então, vou mostrar esse aqui, ó. Aqui tem, gente. Olha, quase 5,5 quilos. Ó. Quase 5,5 quilos por 11,46. Tô até pensando em levar esse feijão aqui. Ele tá bonito. Olha, gente. O tipo dele é o Pinto. Pinto Bins. E aqui temos o feijão preto. Que ele é quase 5,5 quilos também. 8,72. Acho que eu vou levar esse aqui. Vou deixar pra mim comprar desse aqui no Walmart. Porque aqui só tá tendo esse. Eu tô com medo de levar esse pacotão e não ser bom. O preto, eu acho que não tem muito erro, não, gente. E tô com vontade de comer feijão preto. Qual vocês gostam mais? Feijão preto ou marrom? Faz tempo que eu não como. Não sei se eu levo. Agora eu tô na dúvida. Que é muito, né? Quase 6 quilos. Apesar que não vai perder, né, gente? Lá em casa, pelo menos nós comemos arroz e feijão todo dia. M&M's que eu amo demais, gente. Sério. Nossa, eu amo. Olha aqui. É 1,757 quilos. 7 gramas. 10,98, gente. Olha isso. É muito M&M's. E agora aqui, ó. Lotado de pacotes de chocolates e balas. Por causa do Halloween, né? Que vai ser dia 31 de outubro. Que geralmente as casas distribuem balas pras crianças. É... Com fantasias, né? Eu não sei como é que vai ser esse ano devido à pandemia. Mas... As lojas estão cheias de balas. Olha esses tapetes. 79 dólares. Que lindos. As mamães aí, minhas amigas. Vocês concordam comigo? Quando a gente vê umas coisas assim, ó. A gente não fica imaginando os filhos da gente brincando? A gente fica louca pra comprar. Gente, olha esse kart. Eu já fico imaginando os meninos iam ficar muito, muito loucos com um negócio desse, tá? E ele é pra crianças acima. Eles sugerem que o motorista tem acima de 13 anos, sabe? Olha isso, gente. Que gracinha. Olha, tem aqui, ó. Cinto de segurança. Olha o botão aqui. Liga e desliga. Olha o pedal de freio, acelerador. Gente, sério. Tô apaixonada com este kart. Olha o motor dele aqui, ó. Tem um negocinho aqui em cima pra carregar alguma coisa. 1.099, gente. Olha isso. Muito top. Estou aqui babando, apaixonada. Já tô imaginando aqui talvez uma opção de presente de Natal que eu poderia dar pros três de uma vez, né? Quem sabe? Eu tirei uma foto pra mostrar pro meu marido aqui pra ver o que ele acha. Ai, gente. Amei. Olha essa cama elástica. Que top, gente. Olha, 239. Tá num preço excelente. Ela é num tamanho bem grande, ó. Tamanho dela, 14. Tem um negocinho aqui de basquete. Ela é igual a dos meninos. Quando eu comprei, né? Que a dos meninos, dos meus filhos, era assim. Tinha essa rede de proteção aqui ao redor. Só que com o furacão, quebrou tudo. Estragou tudo. Agora ele só tem a cama elástica mesmo. Mas essa daqui tá num preço muito bom, gente. Ó, 239. E tá tendo bastante dela aqui no Samsung, ó. Olha isso. Esse helicóptero. Que chique, gente. Olha. Nossa, muito parecido com os de verdade. Deixa eu ver o preço dele. Acho que é esse aqui, ó. 30 dólares. Olha que bonitinho, gente. Furadeira. Não sei o nome desses negócios aqui. Não, mas coisa de, né? De construção aí, ó. Que legal. Gente, olha que bonitinho. 40 dólares. Patinete, 34 dólares. Esse não é elétrico, né? Mas tá 34 dólares. Tá num preço ótimo também, ó. A motinha que eu já mostrei pra vocês. 129 dólares. Ó. Ela é pra crianças acima de 3 anos. Linda, né? Olha esse jipe. 250 dólares. Cadê a caixa dele? Não tô vendo a caixa dele. Não tô vendo não, gente. Mas ele é lindo, lindo. Ele é pra criança e eu acho que é abaixo de 8 anos. Se não me engano, ele é abaixo de 8 anos. Esse aqui é bem diferentão, hein? Esse brinquedo aqui, olha. Gente, será que é lançamento? Parece ser novidade, hein? 250 dólares. Aqui tá falando, ó. Pulse 2 em 1. Aqui tem o... Como é que fala? Rover Board. Que tá encaixado com essa peça aqui, ó. Que aí a criança senta aqui e controla aqui. Gente, que interessante esse brinquedo, hein? Eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu tô vendo, tá? Pena que não tem o desenho da criança em cima do brinquedo, pra gente ter uma noção, né? Não tem, hein? Mas deve ser muito legal, hein? E pelo desenho aqui, ó, dá a impressão que ele corre bastante. Olha os tradicionais biscoitos de latinha. Ai, gente, eu amo esses biscoitos. São muito gostosos. E essa lata? É linda demais, gente. Olha isso. 11,98. Ela é muito linda, ó. Tem quase 2 quilos de biscoito aqui. Amores, agora eu vou ir pro caixa, né? Mostrei muita coisa pra vocês. Vou indo embora, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Me dá vontade de mostrar tudo, gente. Mas, senão o vídeo vai ficar muito grande, né? E, olha, aproveita se você gosta desse tipo de vídeo. Já se inscreve aqui no canal, ative o sininho. Porque eu sempre estou nos supermercados aqui dos Estados Unidos, mostrando tudo pra vocês, tá bom? E aí Amores, vou finalizando esse vídeo por aqui. E quando eu cheguei lá em casa, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei e o valor que ficou a minha comprinha, tá bom? E não se esqueça, gente, de ir lá no canal da Ana, conferir o vídeo dela, tá bom? Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. É só você clicar que você já vai cair direto lá. Aproveita e se inscreve no canal dela também, tá bom? E é isso, amores. Se inscreva aqui no canal também. Aproveita e já deixa um like e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!